Sejam muito bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de online soccer manager e eu estou assim todo meio desgranhado porque é meio-dia e eu cheguei a casa e era 4 e tal e isso fez com que eu não conseguisse gravar no próprio dia ontem e estou a gravar agora de manhã o vídeo e espero que tenhamos tempo da versão HD carregar a tempo da 1 da tarde. Vamos a isso malta, bora lá começar isto. Hoje temos um jogo difícil, como é natural, contra o Gonçalo Pinto. Felizmente para nós ontem ganhámos um jogo também muitíssimo complicado contra o Laipela Kimi e contra o Gonçalo Pinto vai ser quase igualmente complicado. Não é igualmente complicado porque a gente joga em casa e em casa temos de ser favoritos mas vai ser muito complicado porque o Gonçalo Pinto está à nossa frente e tem tido uma segunda volta de campeonato e até o final da primeira muitíssimo boa. Ele foi um treinador que não pegou na equipa logo de início mas é um treinador que está a fazer um trabalho brilhante a todos os níveis. Ora bem malta, nós vamos ver o joguinho na outra plataforma que é mais emocionante e bora lá então começar isto. O jogo contra o Gonçalo Pinto, ele é um treinador que quando chegou aqui ao modo carreira não tinha grupo, ele rejeitou alguns convites e acabou por aceitar um. E agora temos um penalti aos 6 minutos e é gol do Messi. E é gol do Messi de penalti, malta. Um lindo penalti, sabe sempre bem, não é? Vamos ver como é que isto corre. O que interessa é como acaba, não é como começa. Nós temos começado bem os jogos mas acabado mal e agora estamos a ganhar um 0. Um canto perigoso para eles, Gonçalo Pinto, ui. Está a correr muito bem malta, temos 3 remates, 4 remates, estamos a jogar muito bem com muitas oportunidades, vamos ver se não nos deixamos levar. E agora temos uma oportunidade para eles, Taylor é quem vai fazer remate. E a bola não entra. 26 minutos já com muitas oportunidades de golo. Cartão amarelo para nós. Mais um remate do Taylor. Este Taylor está a causar muito perigo e não entrou. Vamos lá equipa, aguentaram 1 a 0. Agora é o de Cataler que vai rematar. E é o gol deles, fãs. Gol deles, malta. Um igual a cair do intervalo. Estes golos são sempre um morro no estômago. Mas pronto, acaba por ser justo. Porque está um jogo muito equilibrado. A verdade é essa. O número de remates está muito parecido para cada um dos lados. Vamos iniciar o segundo tempo. A pensar que pode correr melhor agora na segunda parte. Mas eles começam muito mais fortes. Mas agora temos uma oportunidade boa. Taylor vai fazer o remate. Bora lá, Taylor. Confiamos em ti, Taylor. E falhou o Fánings. Defesa inacreditável do goleiro. Lindo cruzamento. Lugov. Para Schmidt. Schmidt. Bora lá, Schmidt. Gol! Golaço do Schmidt. 2-1 para nós, malta. 30 minutos para aguentar o 2-1. Vamos lá. Mas ele já tem uma oportunidade de perigo. É um jogador chamado Malerno. Vai rematar. E falha. Bora, malta. Bora, malta. Messi também tem uma oportunidade. Outra para eles. Isto é um jogo super rinido. Mesmo muito rinido. Vamos lá ver se aguentamos este resultado. E agora mais uma oportunidade perigosa para eles. Taylor vai rematar. E falha. Grande jogo do Gonçalo Pinto. Grande jogo. Bora, malta. Falta 3 minutos. Ai. Oportunidade para eles. Brobler. Ai. Eu não acredito nisto. Eu não acredito nisto, malta. Ai. Ai. Falhámos agora. Ai. Isto é demais. Isto é demais. Empatámos isto. Falha. Apá. Não quer dizer que seja injusto. Até acho que não foi. Porque muitas oportunidades houve para ambos os lados. Só que estar a ganhar 2-1 aos 80 e tal minutos. Aos 87. E depois sofreu 2-2. É doloroso. Isto é doloroso, malta. Deixem-me só fechar aqui a aplicação. Phoenix. O que é que se passou aqui? Bem. Estatísticas do jogo, malta. Penso que foi equilibradas. Acho que para ambos os lados. 11 rematos a 8. Até eles tiveram mais oportunidades. Portanto, o empate justifica-se. Não há por onde pegar. Nesse aspecto. Custa é ver o gol sofrido. Isto é que custa. Eles marcaram aos 88 o gol do empate. Portanto, não foi um bom jogo da nossa parte. O 4-5-1 deles esteve muito bem. E nós, o 4-3-3 não foi muito bom. Não foi, de facto, muito bom. Enfim. Próximo jogo agora é com o manager BL. Nós jogámos desta forma. Portanto, foi um 4-3-3-A. Com o plantel todo nas posições certas. Com o bónus de nacionalidade ativo. O 4-3-3 foi B. Engané. Mas pronto, não ganhamos. Temos de aceitar isso. Vamos ver os resultados, malta. E a classificação. Enfim. Já vamos passar pela seleção nacional. Nós estamos a batalhar com a Alemanha. Zé Bunan empata a 0 com o Rui Silva de nós. Temos o CPN empatar a 0 com o Osvaldo Abreu. Bom empate do CPN. Apesar de ser em casa. E merecia, se calhar, uma vitóriazinha. Doze remates a seis. Jogou muito bem o Osvaldo numa tática de 5-2-3. Tem estado lindamente esta tática. Mas ele já disse que não usa sempre a mesma. Mas tem estado muito bem a jogar em 5-2-3 o Osvaldo. E mantém com este empate, claramente, o primeiro lugar. Com muitos pontos de avanço. Porque qualquer empate ou derrota agora já não vão fazer mal só o Osvaldo. Ele está muito, muito, muito à frente do segundo classificado. Quinha empata a 2 com o TRKZ. O Zé Tigreza ganha 3-0 contra o Trasidor de Champions. O Estrilho ganha 2-1 ao F Madeira. O Sou Duda ganha 3-0 ao George Sorin. O Simões ganha 1-0 ao Timogandhi. Temos o Special Uana ganha 3-2 ao Bruno Assunção. Temos o Remedy a perder 2-0 em sua casa contra o João Barros. Temos o nosso adversário da manhã, o Manager Biela, a ganhar 5-0 fora. Que resultado em 4-4-2. Nós empatámos a 2 com o Gonçalo. E o Vitória empata a 1 com o Leip Laquimi. Olhando para a classificação, Osvaldo mantém o primeiro lugar com 15 pontos de avanço. Ele mantém também uma vantagem tão grande porque o Timogandhi estava em 2º e perdeu. Portanto, mesmo empatando, ele não perdeu pontos em relação ao 2º classificado. O Estrilho e o Sou Duda sobem para o pódio. O Estrilho já estava no pódio, estava em 3º. Mas sobe para 2º e o Sou Duda para 3º. Leip Laquimi volta a aproximar-se. O Bruno desce um bocado aqui em 6º lugar. Nós, com este empate, também descemos qualquer coisa. Era a nossa oportunidade para passar o Gonçalo Pinto. Fazíamos os 56 pontos. Ficámos aqui nesta zona. Mas desaproveitámos isso. E olhando para o que se passou no jogo, não nos podemos queixar do empate. Realmente custa ver o empate, mas não nos podemos queixar dele porque acaba por ser justo. Ora bem, maltinha, vamos dar um salting rápido nas outras contas. Na Liga de Recrutamento, jogámos contra o Computer? Não. Ganhámos 2-0, mas acho que não foi contra o Computer. Acho que ele desistiu agora. Bem, não interessa. Ganhámos é o que importa. Houve vários treinadores que já desistiram da Liga. Mas eu recomendo sempre vocês a não desistirem deste tipo de Ligas. Porque é muito importante para a vossa própria evolução. Não quer dizer que esta Liga seja muitíssimo competitiva. Não era. Mas é competitiva. É uma Liga cheia. E é uma oportunidade boa para vocês jogarem contra treinadores ativos. Para testarem táticas e desistir. Não vos ajuda nisso. Portanto, temos aqui uma Liga agora com menos treinadores. Quem está a fazer as melhores prestações é o Baga e o David, a nível de plantel. A nível de classificação também. O Gonçalo estava muito bem no início e agora está-se a deixar cair um pouco. Ora bem, malta. Temos, temos então a Liga do Zitismo também aqui. Nós jogámos com um treinador chamado Waven. E eu... Olha o golo nosso, Lukaku. O Waven é um treinador nosso subscritor. Eu já vi este nome várias vezes. Empate a um. Jogámos como neste... Neste... Golo nosso. Já não me lembro como é que eu joguei, malta. Eu fiz a tática um bocado à pressa. Porque estava no trabalho. 3-1. Estamos a ganhar muito bem. 3-2. Está um jogo com muitos golos. Golo de lado. 3-2. Será que eles ainda vão a tempo do empate? Bora. Ganhámos, malta. 3-2. Ele jogou melhor que nós e ganhámos 3-2. Um jogo com muitos golos. É o risco de jogarem 4-3-3 fora. Não recomendo. Mas, de facto, aqui foi surpreendente. Estivemos muito bem em nível de eficácia. E o Lukaku fez o at-trick. O próprio Lukaku fez o at-trick. Eu cometi na direita porque tinha 2 pontas de lanças. E ele faz o at-trick. Muito bem, Lukaku. Com isto subimos ao 8º lugar. Surpreendente, malta. Quando temos aqui um dos piores plantéis. O Waven também tem um plantel fraco. Não é dos mais fortes. E jogou contra nós. Ele está muito bem. Desculpem. Eu estava a ver com a classificação ao contrário. Ele está em vigésimo. Nós agora subimos qualquer coisa. O nosso objetivo é manter o 13º lugar. Que é muito difícil. Porque o 14º está a 2 pontos de nós. Portanto, 2 pontos apenas para o 8º do 14º. A liga está muito reinida em pontos. O Filipe Initra Paguia, que está muito bem, está em primeiro. Portanto, está a correr bem esta liga. Interessante. Temos 87 milhões. Temos de pôr aqui mais um jogador à venda. Para isto avançar. Ora bem. Este é o 2º dia de preparação da batalha entre Portugal e Alemanha. Nós temos... Está a evoluir o plantel. É muito importante ter os jogadores à venda. 4 jogadores à venda interruptamente. E pensar nos jogadores que vamos querer comprar. Nós temos... Estamos neste momento a tentar fazer um plantel de jogadores franceses. No entanto, eu tenho um adversário que não está a tirar muitos jogadores. E como ele está a vender mais, conseguiu comprar mais. Portanto, este jogador já tem os médios todos. É o adversário da Team 5. Portanto, é o objetivo 9 da Alemanha. E ele está a fazer uma nacionalidade francesa já com os defesas praticamente todos e um bom guarda-redes. Isso vai-nos causar dificuldades. Porque a gente não estamos a conseguir acompanhar o valor do plantel. Porque não estamos a conseguir vender tanto como ele. Eles estão a vender muito. Nós estamos a vender pouco. E isso prejudica-nos imenso. Vamos ver como é que corre o dia da manhã. Porque precisamos de jogadores. Ora bem. O próximo jogo é contra o Manager Bael. E como é natural, nós jogamos sempre contra os treinadores. Quase na sua melhor forma de sempre. O Manager Bael nos últimos 5 jogos ganhou 3 e empatou 2. Os últimos 2 foram vitórias. E vai jogar contra nós na sua casa. Vai ser dificílimo. Ele tem uma equipa muito, muito boa. 1.700 milhões. Um guarda-redes de 130. Incrível. Uma defesa toda, no mínimo, a 117. Um make-up também fortíssimo. E um ataque também muito bom. Eu acredito que ele vai jogar ou com 2 avançados ou com 1. Porque tem este muito cansado. Vamos ver como é que ele joga. Vamos ver como é que ele joga. Eu estou a pensar em 2, 3, 1 ou em 4, 5. Ainda vou pensar melhor. Ora bem, olhando para o vídeo de ontem, para o episódio de ontem. O Júnior diz que derrota inesperada da Argentina. Em Santana, ele está a falar-se aqui ao Mundial. Está a falar do Mundial. É verdade. O Mundial tem estas surpresas. Mas mais importante que isso é os golaços. Que a Arábia Saudita marcou. Golos de altíssimo nível, como é habitual nos mundiais. Há sempre grandes golos. E a Argentina saiu a fava. Começou a ganhar de penalti aos 10 minutos. E depois perde um jogo. Surpreendentemente. É assim, eu sou um bocado da opinião que nem a Argentina nem o Brasil são favoritos. Acho que não há dúvidas que vai ganhar uma equipa europeia. Isto é a minha opinião. Ok? É a minha opinião. Vocês podem achar perfeitamente que o Brasil é o grande favorito. Ou a Argentina. Para mim, vai ganhar uma equipa europeia. Mesmo a própria Alemanha, que é desvalorizada. Acho que é sempre bastante mais forte. Mais organizada. Mas isto é... Fazer previsões nunca é fácil e nunca bate de certo, praticamente. Mas, dizendo que vai ganhar uma seleção europeia, estou a fazer uma previsão muito abrangente. Porque não há só uma seleção europeia. Há muitas. Portanto, não é propriamente uma previsão estupenda. Mas é o que eu acho. Acho que as seleções europeias vão dominar o Mundial. Vamos lá ver como é que corre depois na prática. A França, ontem, deu um banho de bola à Austrália. A Austrália saiu de lá com... Já não me lembro se foi 4 ou 5 a 1. Mas podia sair de lá com 6 ou 7. Porque foi um massacre tremendo. A Austrália nem respira, não é? Obviamente são seleções diferentes, mas pronto. Vamos ver como é que sai o Brasil. Estou curioso. Mateus Xavier. Que vitória, malta. Que vitória. É verdade. Ontem fizemos uma vitória surpreendente fora de casa. O Ricardo Cardoso. Boa vitória. Grande empate entre dois bons treinadores. Com plantéis estupendos. Amanhã, rumo aos 3 pontos. Boa sorte. Epá, eu agora não sei qual é o empate que o Ricardo fala. Mas nós ontem conseguimos uma boa vitória. No entanto, hoje empatámos. Não sei se ele já viu o jogo. Mas não, o jogo não foi há 22 horas. Não sei. Um abraço aqui ao Ricardo. Emanuel, 365. Ontem no campeonato regional, empatei 2-2. A minha equipa foi superior. 19 remates a 6. 70% a 30% de posse de bola. E ainda não ganhei. Só me lembrei da sua partida contra o George Sorino. Ganhamos hoje. Seguimos. É isso, Emanuel. O OSM tem destas coisas. Às vezes temos short. Outras vezes temos azar. É assim. Ricardo Cardoso, fiquei entusiasmado com o tópico da seleção nacional. Nunca tinha ouvido. É verdade, Ricardo. Existe já há muitos anos. Acho que é desde 2014, 13, que já existe a seleção nacional da OSM. Ricardo Cardoso, já se sabe quando é que se iniciou o próximo embate do modo carreira? Que prestação estrondosa do Osvaldo. Penso que já joguei contra ele uma vez. Já. Ricardo Cardoso, o próximo modo carreira, aliás, não se sabe exatamente. Mas funciona sempre da mesma forma. Este modo carreira acaba. No final deste modo carreira fazemos uma pausa duas, três semanas. Depois arrancamos com um torneio. E provavelmente o torneio será um campeonato do mundo, uma coisa assim. Um torneio mata-mata, que dura normalmente dez dias a terminar. Portanto, são dez episódios. Depois desse torneio fazemos outra pausa, três semanas, mais ou menos. Três semanas, um mês. E arranca o próximo modo carreira. Funciona sempre assim. No início do torneio, no início do modo carreira, fazemos a live. E eu aviso sempre quando vou fazer essa live. Aviso no Instagram, principalmente. Sigam-nos no nosso Instagram. Aviso no Discord. Aviso nos nossos vídeos que vão saindo. Tudo. Portanto, vocês têm todas as informações. Basta acompanharem o nosso canal. Que vão-se aperceber disso. Vitinho Campos, grande vitória Santana. Pena o Osvaldo. Está uma máquina. É verdade. O Osvaldo não dá hipótese a ninguém. O Miguel deixa-nos uma tática. Obrigado aqui ao Miguel. As dicas ajudaram muito. Ainda não foi desta vez que consegui fazer bônus de nacionalidade. Força nisso. Não desistas, Ricardo. Que não é difícil depois de nos habituarmos. Santana. Em relação ao Campeonato Nacional. Será feito um sorteio das equipas ou ao treinador que pode escolher livremente? O Zé Tigreza já respondeu. Não haverá sorteios de equipas. Ou seja, quem chegar primeiro, escolhe. Telefone de chinelo. Hoje o dia não foi um dia normal. O Santana ganhou. É verdade, Telefone de chinelo. Não foi. Não foi. É verdade. Santana. Como é que eu entro na Liga Regional do Brasil? Telefone de chinelo. Eu não sei exatamente os passos a passos. Mas escreve no Google Cevo Sports. Um S, um E, um V e um O. Cevo Sports. No Google. E tem lá a plataforma onde a organização da Cevo Sports organiza os torneios. Principalmente para treinadores brasileiros. Detetive Privado. Quando faz a live, avisa sempre antes nos vídeos? Detetive Privado, sim. Responde isso agora. Aviso nos vídeos. Aviso no Instagram, no Discord. Essas coisas. Boa vitória. Diz aqui o One Rafinha. Um abraço. Leandro Torres diz. Nunca venci um jogo com as tuas táticas. Mesmo tendo equipas bastante superiores às... Hã? Nunca venci um jogo com as tuas táticas. Mesmo tendo equipas superiores às do adversário. O problema é meu ou é destas táticas rascas? Diz o Rafael Campos. O problema é que não podes copiar as táticas que encontras por aí. Muito menos deste canal. Tens de ser tu a criar. A melhor é experimentar coisas novas. Eu nunca usei táticas de ninguém nem copiei. Só jogo para me divertir e vou ganhando ligas e torneios. Leandro Torres. Aquilo que eu te aconselho é... Eu já expliquei isto tantas vezes. Malta, quando eu faço uma tática meta, portanto 4-3-3, 4-2-3-1, 4-5-1, 4-4-4-2, tudo o que for, eu dou intervalos. E estes intervalos são os mais utilizados. Vocês, dentro destes intervalos, vocês conseguem criar as vossas táticas competitivas. Conseguem mesmo. Portanto, Leandro, se tu não estás a ganhar, há uma coisa que estás a fazer de mal. E no OSM não funciona só as táticas. Portanto, não basta. Estás a jogar com jogadores de 50, metes palhas táticas e ganhas os jogos. Não é assim que funciona. Portanto, tem que ser um conjunto todo. Portanto, desde táticas especialistas, também um bocado de adaptação à tática do adversário. Portanto, perceber que o adversário, se é mais forte, não jogar ao ataque. Esse tipo de coisas básicas. E na própria evolução do plantel é o aspecto mais importante. Portanto, um bom plantel significa bons resultados. O plantel, ao fim e ao cabo, é o mais importante de tudo. Porque tu chegas a um nível competitivo, os treinadores sabem jogar. Todos eles têm boas táticas. Umas resultam melhor em umas situações, outras em outras, como é normal. Mas todos têm boas táticas. Portanto, aquilo que tu podes fazer é tentar evoluir o teu plantel para seres mais forte que os adversários. E, no caso de seres superior, como dás aqui o exemplo, jogares mais ao ataque. Portanto, se não gostaste do 4-3-3, muda algumas coisas. Se calhar estás a jogar demasiado ofensivo. Se não gostaste do 4-3-3, podes jogar em 4-4-2, podes jogar em 3-4-3. Há mais táticas ofensivas. Isso tudo depende também do teu 11 inicial, das posições específicas dos jogadores. Das fragilidades do adversário. Qual é o lado... Usas o espião para ver qual é o lado mais fraco do adversário. Os piores defesas estão posicionados em que sítio. Para tentares atacar por esse lado. Portanto, há várias coisas a ter em conta. Mas o problema, neste caso, é de ti. Portanto, tu não estás a ganhar, é o problema teu. E vais ver que com o tempo vais melhorar. Porque isso depende da tua experiência de treinador. Carlos Horta. Coloquei um post de recrutamento para as lontras B e desapareceu. Foi censurado movimentos pidescos no canal. Fica a questão. O Carlos Horta... E eu disse, não, é o YouTube. Apagam vários comentários automaticamente. Já reportei eles. Não podem fazer nada, é tudo automático. Malta, já muita gente se queixou que tem alguns comentários no YouTube que são apagados. Eu nunca apaguei nenhum. Portanto, até hoje. Só apaguei um e foi no outro canal. No canal de Futebol Manager. Porque denunciei o comentário. Porque foi uma pessoa que foi mal criada e eu denunciei. Aqui nunca apaguei nenhum. Portanto, tudo o que desaparece, não sou eu que apago. É o próprio YouTube que tem sistemas automáticos. Rigorosos. Eu não sei. Eu acho que é quando eles veem uma palavra ou qualquer coisa ali que eles não gostam. Até pode ser uma ofensa noutra língua, que a gente não sabe. E apago o comentário sem dizer nada a ninguém. E eu não consigo explicar isso porque acontece simplesmente. Maltinha, vamos fazer aqui só um amigávelzinho com a tática do Miguel Ferreira. Um 5-2-3 bola longa. Portanto, 5-2-3 montado e a tática é um bocado estranha. Realmente é uma tática bastante estranha. Com muito atacante. 20 de pressão e 20 de construir jogo. Uma tática de bola longa. Vamos ver como é que corre. Estas táticas são arriscadas, mas é interessante ver estas táticas. Porque são fora do vulgar. Maltinha, vamos jogar contra o adversário de hoje, o Gonçalo Pinto. E ganhámos 4-2. Grande jogo. 13 remates a 4 contra o 4-5-1. Muito interessante. Vamos fazer aqui mais um contra o Osvaldo Abreu. O líder do campeonato. Está a fazer um dos melhores modos de carreira de sempre. Se não o melhor, eu acho que é o melhor. E a vitória é 3-1. Portanto, correu muito bem estes amigáveis. Malta, quem quiser, teste nas vossas ligas. Um abraço a todos. Obrigado por estarem aqui connosco. Agradeço imenso todo o vosso apoio. E já sabem que estamos juntos. Já amanhã, no próximo episódio. E esperemos ganhar um joguinho, malta. Não, por acaso amanhã é fora contra o campeão do mundo. Manager BL. Manager BL é o adversário da amanhã. Ele é bicampeão do mundo. Foi campeão do mundo em 2019 e 2020. Foi o primeiro e único treinador da história a fazer isso. É tremendamente difícil. E foi realmente uma coincidência danada. Ele tem sido duas vezes campeão do mundo. Mas muito mérito é dele. E hoje vamos defrontá-lo. Ele é um treinador do grupo... Do grupo Revenes. Portanto, que é o grupo número 2 do mundo. O manager BL. Portanto, os Revenes estão em segundo. Já estiveram em primeiro há bem pouco tempo. E vai ser um adversário duríssimo amanhã. Um abraço, malta. Fiquem bem. Até amanhã. Maltinha, não se esqueçam de deixar um likezinho aqui no final do vídeo. Sabem que isso nos ajuda sempre imenso. E nós precisamos de todo o vosso apoio. Um abraço. Até amanhã, malta. Fiquem bem. Passem um ótimo dia. E boas vitórias.